Gol aí para o Ceará, um grande momento aí para Itiradentes, autorizada a cobrança e o Felipe passou por todo mundo, olha o gol, gol do Itiradentes! O toque aí no meio, vem chegando aí com o Pablo, o toque mais atrás, ali o Índio, olha esse o Thiago Cunha arriscou o chute para o gol, vem ali com o Léo, tentou o chute para o gol e Léo, gol do Ceará! Vai o Ceará, Thiago Cunha, Índio, arriscou para o gol, o Max, a defesa, a bola voltou, gol do Ceará!